Agora nós vamos falar sobre a situação vivida por moradores lá do Parque dos Faróis. Eles reclamam de ruas sem pavimentação. Põe na tela aí, é bronca do povo aqui na TV do Sergipan. Estas são as condições da Rua 5 aqui no Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro. Sem infraestrutura, tem muito buraco, lama. Agora imagine todo esse cenário para uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção. Então, este é o cenário que seu Edson precisa lidar todos os dias. O senhor precisa de muleta para caminhar ou de uma cadeira de rodas, mas não dá nem para sair de casa, né? É isso mesmo. Eu dependo da muleta, uma cadeira de rodas que eu não tenho, né? Se alguém quiser fazer uma cadeira de rodas também, eu estou aceitando. E as condições é essas. O prefeito sai prefeito, entra prefeito e nunca faz nada. A gente fez a casa por trás da outra vez ali, fizeram ali um tapa-buraco ali na Rua 9 descendo. E aí, como vocês estão vendo, as condições, né? Aí, olha, cano estourado. Tem mais de quase dois meses que está estourado. Liga para lá, nunca apareceu. A rua, eu mesmo, mesmo me arrastando. Eu abro aí para poder, a água não descer para não ficar lama. Vou andar de muleta, não consigo. Porque a minha irmã parou o carro essa semana, que foi subir ali até ali. Quase que eu não subo, por causa dos buracos e muitas pedras no chão. Motorista por aplicativo, entra aqui? Rapaz, muitas vezes eles cancelam por causa da buraqueira que tem muita. Não é só aqui, é aqui, descer na rua certa e não tem carro que desça também, desce com dificuldade. Você já não aguenta mais, né? Porque assim, é difícil para qualquer pessoa. Imagine para o senhor, que já tem a dificuldade de se locomover. Se tiver uma urgência, é capaz de não conseguir um atendimento, justamente para não poder transitar aqui na rua, né? É, com certeza. Com certeza. Porque é uma pessoa que tem deficiência, que nem eu, né? Fábio, você também é morador aqui da rua 5 e as condições realmente são péssimas, né? Sim, muito. Muito péssimas. Eu não era acostumado com um lugar desse, né? Mas faz cinco meses que estou aqui, é uma briga. Uma briga. Quando chove, então, essa rua fica uma coisa horrível. Meu cunhado aí, ele sai para receber o valor dele, né? E é ruim, ele é cadeirante, né? E daí, e no momento ele está sem cadeira também. Precisamos alcançar uma cadeira para ele. Mas não é fácil, não é fácil. Ele sai de um muletinho aí, ó. Então, não tem condições de ele chegar lá, na agência, né? E a iluminação também é precária. Agora vem uma luz, arrumaram a luz ali, não sei, mal feito, eu acho. Que toda noite falta, entendeu? E é isso, é isso. Um demais a falar, eu acho, que é essa pavimentação aqui da rua. Meu Deus, horrível. A gente vai mostrar aqui justamente aquele ponto onde o cano estourou. E ele diz que há cerca de dois, três meses que essa situação, ela acontece. E é aqui, a gente vê que a água escorre, né? Como ele disse, os próprios moradores abrem esse caminho para a água passar. E o esgoto fica aí, a céu aberto, sem solução. Mas acima, na rua, também tem outro esgoto estourado. E como ele falou, né? Se possível, passar a máquina. Mas o ideal mesmo é uma solução definitiva, né? A gente vê que outras ruas aqui próximo são asfaltadas. Então, vamos trazer essa infraestrutura, a qualidade de vida justamente para ele, para que ele possa transitar. Luciana Góes, para a TV Atalaia. Ok, Luciana. A produção entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura, lá do município de Socorro, e não obtivemos resposta. Aquilo que a gente tem dito aqui, isso não dá para você fazer tudo e não dá, mas pelo menos você faça um paliativo, um trabalho continuado, aí nessa comunidade querida, que é o Parque dos Faróis. E sobre o cano estourado, na rua 5, já estou em contato aqui com Flávio Vieira, assessoria de comunicação da Deso, para que a Deso possa encaminhar uma equipe lá ao local e resolver o problema do cano estourado. 7 horas...